Cabeça pra cima Falando com você sobre educação e mercado de trabalho, né? Como a gente sair desse nó de ter escolas, universidades, instituições que possam capacitar as pessoas de uma forma adequada para responder as demandas de mercado de uma maneira que as empresas possam cumprir as suas missões e as pessoas possam ser felizes também. Mas eu prometi voltar com você. Então, as duas observações que eu gostaria de fazer. A primeira é que eu acho que no plano de educação do governo federal, eu acho que a educação ela é, eu diria que é um fator em qualquer país do mundo que tem que desenvolver muito mais do que já está. E falando em países periféricos como o nosso, a gente não pode fugir do contexto, comparar a nossa educação com a educação de um país que foi um país dominador, central, que tem toda uma infraestrutura, direitos sociais e garantias milenárias, milenárias, me perdoe, é centenárias. Eu acho que a educação, ela está um pouco melhor, um pouco mais, eu acho que o acesso melhorou um pouco mais. Não estou falando nem de conteúdo, mas o acesso melhorou um pouco mais. E assim, o índice de pessoas que entram na universidade é um pouco maior. Isso é um crédito. Isso é um crédito, eu acho que dos últimos governos, é um crédito. E a segunda fala que eu ia dizer é que eu acho que o jovem profissional que procura, eu acho que a única mensagem que a gente pode deixar é, seja perseverante. Seja firme no seu intento. Se você quiser a carreira que você deseja fazer, sinta perseverante. Tente mais de uma vez. É tente outra vez e outra vez, até você conseguir aquele espaço que você acha que pode ocupar, fazendo o melhor para a sociedade e para você. Então, eu vou concordar com a fala do meu colega. Acho que quando você está bem, que você está satisfeito com o que você é, acho que você responde melhor ao trabalho, às profissões, às relações. Não existe uma neutralidade axiolólica, não existe uma neutralidade do seu eu fora da sua profissão. Então, você responde. Se você está bem, você responde bem ao mundo. Eu acho que a gente precisa de pessoas bem com elas, para responderem bem ao mundo. A gente precisa de um mundo melhor. Verdade, com certeza. E ele só vai ficar melhor a partir de cada um de nós, né? A partir de cada um de nós. Não é o outro que vai fazer o mundo melhor, não. Eu também faço parte dessa história. E se eu não fizer a minha parte, não vai acontecer, né? Ou vai ficar alguma coisa com a feira. Meu recado para os jovens é, aproveite as oportunidades. A gente tem muita oportunidade hoje. Eu tenho me dedicado muito à educação à distância. Trabalho com muitos cursos à distância de qualificação profissional, de pós-graduação, preparação para o mercado do trabalho. A internet hoje é um campo vasto. Infelizmente, os nossos jovens usam a internet só para navegar, para bater papo, para ver site disso, daquilo outro. Usa a internet para estudar. Aproveita essa oportunidade. Ontem à noite, depois do culto. Acabou o culto. Uma jovem da nossa igreja, eu estava saindo, ela me falou assim, pastor, pastor, ela sabe que eu sou professor. O senhor pode corrigir minha redação? Fiz uma redação, vou fazer o Enem. Sentei com ela na sala, fiz a correção da redação, isso ontem à noite. Ou seja, aproveitou a oportunidade. Existem pessoas à nossa volta que entenderam que a sua formação não é só para elas mesmas. Existem pessoas assim, dispostas a ajudar. Procure essas pessoas. Ouça um aconselhamento, busque um aconselhamento. Meu recado para os jovens é, aproveite as oportunidades. Eu não queria deixar de passar com vocês pelo seguinte, hoje a gente acaba tendo, os cursos mais humanísticos, eles estão assim perdendo espaço cada vez mais. Entre um curso de história e um de medicina, alguém vai querer fazer um curso de medicina porque ele dá mais dinheiro, tem mais oportunidade no mercado, alguma coisa assim. Os cursos humanísticos, eles vão ficando um pouco mais para trás. E a gente percebe uma certa deficiência, já que a gente está falando de mercado de trabalho, em algumas características profissionais que a gente chamaria das socioemocionais. Às vezes o mercado está falando muito de competência, competência, competência. Conhecimento técnico e também, que são mais fáceis de encontrar até. Mas quando você vai para as competências emocionais, para aquelas da interatividade, da inter-relação, da relação interpessoal, isso aí está ficando muito complicado. E aí na tomada de decisão, a qualidade de tomada de decisão é complicado. Eu trabalho diretamente com isso, como profissional coach, eu trabalho com executivos de empresas, com pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, com média gerência, alta gerência, executivos de empresas, donos de empresas. Eu sei exatamente os impactos positivos ou negativos que há na falta de desenvolvimento da inteligência emocional na inserção no mercado de trabalho. As pessoas contratam, as empresas contratam pela competência e demitem pelo comportamento. Sim. Então, a necessidade, repito, a necessidade do autoconhecimento, de conhecer suas emoções, de saber gerenciar suas emoções, de saber lidar com as pessoas, de desenvolver a capacidade de se automotivar, de ser resiliente, né? E aí volta na educação de novo, família, escola, universidade, o quanto que nós estamos preparando os nossos filhos, os jovens e quanto nós estamos sendo resilientes, né? Que é a capacidade de passar por adversidades e manter a inteligência emocional. Então, o conselho que eu dou é, mais uma vez, uma ótima orientação vocacional. Vou reiterar o que a Catiu, você falou, não tenham medo de perseverar e de tentar de novo e de novo e de novo, porque uma das coisas que nós descobrimos a cada dia, em termos de orientação profissional e vocacional, é que você não tem uma vocação única, específica para uma determinada coisa. Você tem inteligências múltiplas, habilidades múltiplas e pode, hoje, tantas pessoas conseguem compilar competências, conhecimentos, porque, na verdade, competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades, de experiências que você tem, a função de resultado. E você tem experiências inúmeras, uma cultura vasta, valores diferenciados. Então, não desista, persevere, persevere até encontrar a sua vocação. Essas competências, elas podem ser ensinadas, podem ser aprendidas, podem ser desenvolvidas. É algo que, com a prática, elas podem ser desenvolvidas ou isso é alguma coisa assim mais... Ou a pessoa tem ou não tem. Como é que é isso? Sem dúvida, desenvolve. Sem dúvida, desenvolve. Competência se desenvolve. A gente, hoje, trabalha muito com a questão do grupo, da solidariedade, mas é indiscutível que o despreparo para isso é notório. A sua fala foi muito boa, Armand, porque contrata-se pela competência e manda-se embora pelo relacionamento. As pessoas não conseguem se relacionar, porque não foram preparadas. Por isso, a gente vive um mundo muito competitivo. Cada um quer estar na frente do outro. E aí cai na questão social de novo, né? Você foi preparado para a vida ou você só pensa em si mesmo. Então, essa questão, mas essa competência, ela se desenvolve. Ela pode ser trabalhada e precisa ser. Deve ser trabalhada, né? Deve ser trabalhada. Eu acho que é interessante essa competência, e aí é uma experiência pessoal que não é científica. Eu acho que essas múltiplas competências, elas surgem do sujeito que vive na adversidade. Então, quanto mais heterogêneo é o ambiente que o sujeito passa, que o indivíduo passa, que o ser humano passa, mais ele tem capacidade de adaptação a diversas situações. O que vai criar para ele é a inteligência emocional, de não ser só o competente. O cara com instrução, porque o conhecimento formal, ele é um conhecimento que, se não humanizado, ele tem uma serventia muito limitada, né? A execução dele é muito limitada. Agora, se esse conhecimento é diante de uma adversidade, por isso que os alunos que enfrentam mais dificuldades, eles têm uma condição de ir muito além, eles fazem um esforço diferenciado. Não vou nem falar o que é mais. É um esforço diferenciado, um aprendizado diferenciado. Na adversidade, eles encontram caminhos. E talvez seja o equilíbrio da balança na falta de oportunidades que eles têm. Exato. Desenvolve mais inteligência emocional, enquanto outros que não foram formados de forma resiliente, que tiveram tudo com muita facilidade, não possuem. E a gente poder deixar o recado de que competência, na verdade, ela envolve os conhecimentos mais cognitivos, mais práticos, essa questão toda, mas também a questão da competência emocional. Sem ela, dificilmente alguém vai vencer efetivamente. E talvez sejam essas as vagas que menos conseguem ser preenchidas no mercado de trabalho de hoje. Eu já preciso ir para o nosso último intervalo, gente. Último intervalo. Mas a gente volta já já para as nossas considerações finais. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Tchau. 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 Tchau.